10 graus com sensação térmica de 7 em pleno outono. E a neblina deixa o clima ainda mais convidativo para os visitantes que buscam pelo frio da Serra Gaúcha. A gente é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, veio conhecer Gramado e pegamos esse friozinho aqui delicioso. Delícia, tá uma delícia aqui realmente, o clima é muito gostoso, a cidade é muito bonita. Diferente, né? Gramado é extraordinário. Adorando conhecer. Abril costuma ser época de baixa temporada, mas depois da Páscoa o movimento começa a aumentar. E com o frio, que pelo visto chegou para ficar, a perspectiva é ainda melhor. Nós temos observado um aumento da demanda da hotelaria até o mês de fevereiro de 20%. Depois se manteve em patamares bem similares ao do ano passado e agora com a Gramado Summit temos aí uma perspectiva de crescimento. E se inicia agora a melhor temporada, né? Começa a temporada do frio na Serra Gaúcha, inverno, os festivais, com excelentes perspectivas para 2023. Gramado é um dos principais destinos dos turistas aqui na Serra Gaúcha. E a preferência não é só pela estrutura e as atrações que a cidade oferece. Os visitantes querem mesmo aproveitar o frio. A gente até inclusive se assustou no caminho por causa que saímos do sol e pegamos neblina. A gente ficou meio assustado porque a gente não está acostumado, né? Então foi um susto, mas deu tudo certo. Mas vocês procuram justamente esse friozinho da Serra? Ah, é gostoso, né? É aconchegante, maravilhoso, né? É tudo de bom. O destino mais maduro que nós temos no Rio Grande do Sul. Temos aí um grande eixo com potencial imenso de internacionalização, com os melhores vinhos do Brasil. Os únicos cânions verdes do mundo, né? E no meio, Gramado, o principal polo de hospedagem, os melhores do Brasil, sem dúvida. Além do frio, a maior conferência de inovação e tecnologia da América Latina fez o número de turistas crescer mais de 70% na cidade. A maioria do público da Gramado Summit, que encerrou nesta sexta-feira, era de fora do estado. E os eventos por aqui estão só começando. Começa o frio, o período de inverno, os festivais, e aí culmina com o Natal Luz, época, né? Maior temporada do ano no turismo. Então, é cíclico, mas a serra costuma estar sempre cheia, né? Normalmente tem aqueles dois, três meses que dá aquela baixadinha, que é entre fevereiro e abril normalmente, e depois retoma.